O Curta conta a história de um escritor que tem um bloqueio criativo e de repente é chamado por um grande produtor e alguém que possa fazer ele subir na vida e então se vê pressionado e ele tem que escrever os 200 episódios de uma novela para adaptar o livro inicial que ele tinha já escrito. Então, dentro dessa pressão, ele começa a se perder dentro da loucura e dos efeitos alucinógenos. Então, o livro... E depois tem alguma surpresa no fim. É isso. Eu já tinha feito este curso anteriormente, em 2014 e tinha sido uma experiência muito positiva para mim e este ano o curso se investiu mais em especializar determinadas áreas essenciais do cinema e acho que isso ajudou a motivar-me a também integrar-me no projeto desde o início. Neste momento, os meus maiores desafios é conseguir corresponder a toda a responsabilidade que me foi dada nesta curta.